Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova, que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br.loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. A lógica da graça, parte 2 hoje. Na parte 1 nós falamos sobre aquele evento em que Pedro, junto com a sua equipe de pescadores, junto com seus sócios, junto com amigos, foram pescar e tentaram a noite inteira e foram frustrados. Eles não conseguiram pescar nem um peixe sequer. E, com certeza, eles lançaram as redes em vários lugares. Eu digo isso porque eu já fui numa pesca frustrada, em que a gente lançou a rede em pelo menos 3 lugares diferentes. A gente estava numa lancha. A pessoa dizia assim, não, aqui hoje não está bom, mas eu conheço um lugar que está melhor. Aí a gente ia para lá, ficava lá uma hora tentando. Agora, não, espera aí, a gente vai para um outro lugar. Com certeza, para ter pescado a noite inteira, para ter trabalhado a noite inteira, eles tentaram lançar as redes em vários lugares. Mas foi uma pesca frustrada. Foi um empreendimento frustrado, que tem a ver um pouco conosco. Que muitas vezes empreendemos algumas coisas na vida e não dá certo. E a gente tenta, até persevera, até insiste, persiste, mas, de repente, você percebe que não tem a benção de Deus, não tem o resultado que você planejou, projetou, você organizou tudo para que aquele empreendimento fosse uma benção, fosse algo, assim, produtivo e prosperasse, mas não deu certo. No caso de Pedro ali, foi especificamente a questão da pesca. Mas, no seu caso, eu não sei se foi algum investimento na tua vida sentimental que não deu certo, se foi algum investimento mesmo na área de comércio, na área de negócio, não sei se foi algum ministério que você começou e se frustrou, porque a coisa não foi, talvez, do jeito que você planejou. E Jesus entrou no circuito. A coisa mais importante é que, apesar de dar toda a liberdade para que a gente possa empreender do jeito que nós quisermos, porque nós temos livre-arbítrio, Jesus está sempre por perto. É impressionante isso. Ele percebe que nós, às vezes, fizemos algumas escolhas erradas, mas Ele não nos abandona por isso. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, apesar das suas escolhas equivocadas, Jesus nunca te abandonou. Ele nunca deixou de estar por perto. Por exemplo, Pedro, certa feita, foi convidado pelo próprio Jesus para andar sobre as águas. E Ele começou muito bem. Ele andou sobre as águas. Aliás, tirando Jesus e Pedro, eu não sei se mais alguém, em toda a história da humanidade, andou sobre as águas. Alguém me ajude aí? Alguns dos pais da fé, Irineu, Justino, sei lá. Eu não sei, eu nunca ouvi notícias de que alguém tenha andado sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Pastor, eu andei, mas tinha um tablado assim. Não, não. Andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Porque talvez alguém diga assim, ah, mas para Jesus andar sobre as águas é mole. Não era mole. Ele era homem. Lembre-se que Ele, Ele abriu mão de todos os seus direitos relacionados à sua divindade. Ele abriu mão de ser Deus. Ele veio como homem, 100% homem. Tanto é que Ele foi tentado em tudo. e Ele recebeu pressão do mundo espiritual. Ele conviveu com limitações físicas, espirituais e emocionais, obviamente. Mas Ele disse, Pedro vem. E Pedro começou a andar e estava indo bem. Eu não sei, a Bíblia não diz se Ele deu 10 passos ou se Ele deu 20 passos. Quanto você acha que Ele deu? Vamos lá, fazer aqui um teste. Pedro deu 10 passos, 20 passos ou 30 passos. Não interessa. Não importa quantos passos Ele deu. Ele começou bem. Ele começou debaixo de uma palavra. E Ele começou a andar em fé. Em fé. Mas, de repente, Ele reparou, diz a Bíblia, na força dos ventos. Os ventos são contrários. Quando você determina no seu coração andar por fé e não por lógica, mas andar debaixo da lógica da graça, a lógica do céu, a lógica do Espírito Santo, você vai sofrer resistência, oposição, ataques. E Pedro ali, ele vacilou. E Jesus, assim, estava ali pronto para socorrer. A mão de Jesus se estendeu, porque Pedro disse, Senhor, me socorre. Sabe, eu vacilei aqui, comecei bem, mas agora eu estou mal. Senhor, pode me socorrer? Quantos querem o socorro de Deus sobre a sua vida? Quantos amam o fato de Ele estar sempre ao seu lado para qualquer parada? Ainda que você tenha cometido um erro gritante, um erro grave ou um erro bobo, Ele está sempre ali. Ele fez isso com Adão e Eva. Adão e Eva pisaram na bola, comeram do fruto proibido. Você acha que Deus os abandonou? Ah, agora eu vou ficar anos e anos sem ver vocês. Não, porque Deus não tinha dito para eles assim, olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer e eu vou rejeitar vocês, eu vou esquecer vocês e eu vou abandonar vocês. Não, Deus não disse isso. Tanto é que no dia seguinte, após a queda, Deus estava lá se apresentando e ouviu todas as justificativas pacientemente e ao perceber que eles tinham feito uma roupa a partir da figueira, folhas de figueira que representam a religiosidade, Ele disse, não, espera aí, eu vou preparar roupas melhores para você. E aquilo que Deus fez já apontava para o sacrifício de Jesus porque Ele sacrificou um animal e com a pele desse animal Ele cobriu a nudez tanto de Eva como a nudez de Adão. quantos sabem que pelo sangue do cordeiro a nossa nudez é coberta, a nossa vergonha é coberta, Deus cobre a nossa vergonha, cobre os nossos erros, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 4, versículo 8, que o amor, Ele cobre multidão de pecados. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus por isso. Então a gente vê Pedro numa empreitada fracassada e de repente Jesus prega a palavra, pede o barco emprestado, prega a palavra e depois diz assim, Pedro agora lança novamente as redes ao mar. E a lógica humana entrou no circuito dizendo assim, Jesus, olha, é o seguinte cara, a gente tentou a noite toda e eu não sei aonde você fez o curso de pesca, mas eu fiz o meu curso de pesca na Harvard, ou em Cambridge, Pedro estudou em Cambridge, ele fez curso de pescaria lá em Cambridge, ou na Harvard, ou em Oxford, não, não, ele não fez nada disso, mas ele era experiente, mas ele falou assim, cara, olha, tudo bem, a gente tentou a noite toda, a gente não pescou nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Quantos aqui entendem que a coisa mais importante é você estar conectado à palavra de Deus? Porque a partir do momento que você tem uma conexão com a palavra de Deus, ainda que você se sinta despreparado, ainda que você se sinta imaturo, ainda que você não se sinta tão espiritualizado como a maioria das pessoas da igreja, porque sempre pinta aí uma comparação, puxa, se eu tivesse a fé daquele pastor, se eu tivesse a fé daquela irmão, daquela irmã, se eu tivesse aquela assiduidade, eu acho que Deus poderia falar comigo. Meu irmão, quantos sabem que Deus não fala com você porque você é maduro, mas Ele fala com você porque você é filho, porque você é filha. Ele vai falar, Ele vai trazer uma direção e nessa direção vai haver prosperidade. Alguém acredita nisso? Prosperidade. Através dessa direção, portas serão abertas, milagres serão liberados. quantos creem que esta noite, nessa quinta, 4 de maio de 2017, milagres serão liberados na tua vida, uma nova perspectiva surgirá, novos planos e projetos, quem sabe em relação a tua vida profissional, a tua vida acadêmica, a tua vida ministerial, ou qualquer aspecto da sua vida, tua vida familiar, o novo patamar, o novo nível, algo vindo de Deus. então Pedro, ele obedeceu, ele seguiu a direção da palavra e pescou tanto peixe, gente. Quantos creem que 2017 é o ano de uma quantidade enorme de peixes na sua vida? Olha, vai ter muito peixe, hein? Você consegue profetizar isso para teu irmão que está ao seu lado? Vai ter uma quantidade enorme de peixes. cada peixe representa um milagre, uau! Cada peixe representa uma benção, é ou não é verdade? Cada peixe pescado representa uma benção, uma resposta, uma oração atendida, um desejo satisfeito, uma necessidade suprida pela graça de Deus. E depois nós falamos também sobre aquela situação do cego, em que os discípulos olharam e disseram assim, caramba, pela lógica tem pecado aí no meio. E eles perguntaram assim, quem é que pecou para que o homem nascesse cego, Senhor? Foi ele mesmo ou foram os seus pais que pecaram? E Jesus então mostrou uma outra lógica, a lógica da graça, dizendo, olha, independente de quem foi o erro, ou independente de como essa enfermidade entrou, de como esse problema atingiu esse homem, independente disso, não há nenhuma situação que seja irremediável, não há nenhuma situação que seja irreversível. Ele nasceu assim, mas independente desse contexto tão desfavorável, dessa situação tão cheia de malignidade, não foi vontade de Deus que ele nascesse cego, obviamente que isso não teve a mão de Deus, não teve a interferência de Deus, não teve nem sequer a iniciativa de Deus. Deus olhou, Jesus olhou para aquele homem e disse assim, cara, foi feito assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Você está numa situação difícil? Você está num contexto difícil, complicado na sua vida? Deixe que a glória de Deus se manifeste. Quantos querem orar dizendo assim, Deus manifesta a sua glória nessa situação da minha vida? Manifesta a tua glória nessa área da minha vida? Você que está me acompanhando pela internet que precisa da manifestação da glória de Deus para descomplicar aquilo que foi complicado. Eu não sei se foi você mesmo que complicou a situação ou se você entrou num contexto de muita complicação. Querido, nós servimos a um Deus que descomplica e descomplica fácil. Ele descomplica fácil. Ele é o maior descomplicador. Ele é especialista em descomplicar situações complicadas. Alguém quer deixar ele mover na sua vida essa noite? Deus da descomplicação move na minha vida. Você já fez essa oração? Então vai fazer agora. Fala assim, Deus da descomplicação entra na minha vida e opera grandemente. Eu recebo a tua manifestação. Que todos nós sejam desfeitos agora no nome de Jesus. nós na área profissional nós na área financeira nós na área moral na área sentimental na área familiar que todos os nós do diabo sejam desfeitos agora um por um deles em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a tua mão no ombro de quem está ao seu lado e dissesse Deus descomplica tudo aquilo que possa estar complicado Senhor. Eu não sei quais aspectos da vida do meu irmão da minha irmã que possam estar complicados oh Deus cheios de de amarras de nós mas nesta noite nós profetizamos teus milagres nós profetizamos a manifestação da tua glória a mesma glória que se manifestou naquele homem cego que foi curado e passou a enxergar como nunca antes havia enxergado em nome de Jesus. Aleluia posso profetizar uma coisa para você o mês de maio e de junho serão meses de descomplicação caramba que coisa e a partir de julho meu irmão ninguém vai segurar você cara você é um privilegiado de participar do culto quinta-feira eu não programei falar isso a coisa do profeta é assim né de repente tem aquela coisa de Deus dois meses para Deus descomplicar a sua situação pastor é muita dívida pastor vai descomplicar vai descomplicar Deus vai te dar sabedoria os negócios vão desenrolar negócios vão desenrolar negócios vão desenrolar vida moral complicada vai descomplicar vida sentimental complicada vai descomplicar no nome de Jesus qualquer tipo de amarra qualquer tipo de nó qualquer tipo de complicação receberá a manifestação da glória de Deus que é uma situação mais complicada do que um cego gente um cara que estava ali como mendigo não tinha visão e ali debaixo de uma condenação incrível de uma culpa porque certamente a religião trouxe culpa para ele dizendo você é cego porque teve pecado maldição hereditária mas Jesus entrou no circuito a lógica da graça contrariou a lógica da lei a lógica da religiosidade gente queria falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos eu não vou falar sobre relacionamento vertical eu não vou focar hoje o teu relacionamento com Deus esse texto ele me confrontou profundamente quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre a lógica do céu sobre a lógica de Deus versus a lógica do homem a lógica da religião a lógica da lei quando eu comecei a pensar sobre a lógica da graça na perspectiva da graça me veio esse texto o Espírito Santo soprou no meu coração me lembrou desse texto que diz assim bendizei aos que vos maldizem orai pelos que vos caluniam aliás eu acho que tem um versículo antes aqui peraí e eu vou dizer qual que é amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam você vai perguntar assim pastor mas como que um cristão pode ter inimigos e o que seria o que seria caracterizado como inimigo irmãos eu não pesquisei muito profundamente mas eu entendo o seguinte que um inimigo é alguém que talvez creia em coisas diferentes que você crê e por causa dessas crenças diferentes ele se comporta de uma maneira diferente ele não concorda com a maneira como você crê e comporta como você também não concorda com a maneira como ele crê e se comporta as vezes a questão não é nem que você crê em Deus e ele crê no diabo ou você crê em Deus ele crê em algum outro Deus as vezes é a crença no mesmo Deus mas de maneiras diferentes de maneiras diferentes eu posso assegurar para você que os maiores inimigos de Jesus não foram os pecadores não foram os publicanos não foram as prostitutas não foram as pessoas que do ponto de vista da religião estavam todas tortas todas perversas todas erradas os maiores inimigos de Jesus foram os fariseus os saduceus os escribas digamos assim aqueles que tinham a responsabilidade de defender a lei de Moisés e no entanto Jesus diz que nós devemos amar nós devemos aprender a fazer uma separação a separação é o seguinte cara eu posso não concordar com o que você crê eu posso não concordar com o seu comportamento com as suas atitudes mas eu continuo amando quem você é irmãos nós somos chamados na bíblia quando éramos pecadores nós somos chamados de inimigos porque quando inimigos nós somos reconciliados então um versículo que mostra isso está em romano 5 diz assim porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda inimigos pecadores você já foi inimigo de Deus eu já fui inimigo de Deus pelo fato de estar virando as costas para ele mas ele diz amai os vossos inimigos aprender a tolerar eu não sei se você diz assim pastor eu não consigo amar um islâmico eu não consigo amar um testemunho de Jeová pelo amor de Deus pastor aquele povo é chato demais eu não consigo amar cara se o seu nível de tolerância é pequeno com quem pensa do mesmo jeito que você imagine com essas pessoas que pensam totalmente diferente mas Jesus ele nos ensinou aqui sabe a ter tolerância a agir como ele age na verdade é impossível a gente cumprir tudo isso que a gente vai ler aqui se se Cristo não estiver vivendo a vida dele em nós vamos continuar vamos voltar bendizei aos que vos maldizem o que que é bendizer aos que vos maldizem é falar bem de quem fala mal de você alguém já falou mal de você você já ficou sabendo de alguém que falou mal de você alguém já falou mal de você poxa vida que injustiça porque eu sei que você nunca falou mal de ninguém com certeza você nunca falou mal de ninguém Jesus está dizendo o seguinte a lógica humana diz o seguinte falou mal de você fala mal dele também a esposa falou mal para o marido do marido o marido fala mal da esposa mas aqui está dizendo que nós devemos abençoar falar bem bem dizer aqueles que nos maldizem aqueles que falam mal de nós irmãos eu não tinha muita consciência disso até a gente começar a pregar essa palavra da graça alguns e-mails maldosos pastor Maurício um homem tranquilo pacato por vezes nervoso aqui com esses maldizentes é interessante o desafio de Jesus a lógica da graça diz o seguinte abençoe essas pessoas você falou mal de mim eu quero uma oportunidade de falar bem de você para alguém o Timóteo falou mal de mim para Samara eu vou na Samara e falo bem do Timóteo você quebra qualquer um isso é um tipo é uma lógica que só funciona debaixo da graça o seu chefe falou mal de você o funcionário falou mal de você o colega falou mal de você o vizinho falou mal de você e as vezes falou com razão porque você está fazendo muito barulho em cima tem que ir lá pedir perdão cara é impressionante essa lógica da graça fale bem de quem fala mal de você diga para o teu irmão assim pela fé eu vou só falar bem de você agora a partir de agora mesmo que você me dê motivos para falar mal de você olha o compromisso olha o compromisso mesmo que você me dê mil motivos para falar mal de você mesmo que a língua coce aleluia para falar mal de você irmãos tem coisa melhor para a carne do que fofocar gente fofoca é uma delícia falar mal da vida dos outros é uma delícia na lógica do homem na lógica da carne olha o fulano hum eu vou te falar para a gente orar por ele ainda vem com hipocrisia ainda vem com hipocrisia colocando uma estampa de espiritualidade sabe o que aconteceu com o fulano vamos orar por ele eu vou contar para você minha irmã só para você orar por ele o fulano não presta é um sem vergonha ela também não presta cara se a gente vai continuar falando mal dos outros a gente está fora da lógica da graça a gente está fora do reino de Deus a gente está fora da perspectiva do Espírito Santo e orai pelos que vos caluniam alguém já foi caluniado aqui gente pode levantar a mão já foi caluniado já foi caluniado pode abaixar irmão estou vendo pode mais alguém Deus te abençoe mais alguém Deus te abençoe Deus te abençoe amém teu nome já foi escrito no livro da vida calúnia calúnia é uma mentira alguém inventa uma mentira e fala contra você e calunia você e você começa a ficar uma pessoa mal vista e a Bíblia diz que você tem que orar por esses infelizes mas alguém diz assim pastor ali só diz que tem que orar mas não diz o tipo de oração aleluia vou orar pelo que vos caluniam tem um tipo de oração pastor que é infalível o senhor manda fogo aleluia senhor fulano me caluniou a tua palavra diz que eu tenho que orar por ele então senhor descarrega um pouquinho de ira senhor que os negócios de todos errados em nome de Jesus aleluia porque caluniou do teu filho senhor caluniou o teu servo senhor mentiu pro teu servo ou mentiu a respeito do teu servo então eu vou orar sabe senhor estou liberando os demônios pra agir não é isso meu irmão é óbvio que não é isso orar aqui é abençoar é colocar diante de Deus é pedir a bênção de Deus é pedir o mover do Espírito Santo com um coração livre é óbvio que pra fazer isso você já tem que ter perdoado quantos entendem que esse versículo só pode funcionar num contexto onde o perdão é abundante onde o perdão é incondicional você não vai conseguir praticar isso com um rancor no coração com mágoa com ressentimento com intolerância com indiferença alguém está me entendendo? bem dizei aos que vos maldizem caramba que bênção poder abençoar de coração aqueles que nos aqueles que falam mal de nós vamos lá ao que bate numa face oferece-lhe também a outra fala pro teu irmão que está ao seu lado o sangue de Jesus tem poder brincadeira e ao que tirar da tua capa deixa-o levar também a túnica interessante se alguém está falando mal de você está batendo no seu rosto cara se quebrante fique quieto não vá tomar satisfação é óbvio que tem contextos e contextos às vezes tem uma situação que você pode tentar esclarecer mas se a pessoa talvez não estiver aberta você não vai perder a bênção por conta disso se humilha aqui mostra uma atitude de humilhação de quebrantamento e ao mesmo tempo de absoluta segurança eu sei quem eu sou em Cristo eu não preciso picar tentando provar nada eu não tenho que ficar provando nada pra ninguém a pessoa bateu no meu rosto talvez eu diga assim cara então você sabe o que é isso? deixa eu te falar a pessoa vem com uma lista dizendo assim olha você é isso você é aquilo você é aquilo você é aquilo aí você ajuda ele olha você esqueceu de mais coisas eu tenho mais defeitos que você imagina está aqui oferece outra face sabe não tenta mostrar indignação não tenta mostrar ressentimento fala cara eu acho que você tem razão eu realmente como homem natural como o homem adâmico eu sou tudo isso e talvez muito mais mas eu tenho esperança que o senhor me transformou em Cristo na verdade eu sou uma nova criatura em Cristo e se eu te ofendi de alguma forma me perdoa me perdoa e ao que tirar a tua capa deixa-o levar também a tua capa ou seja o cara está tirando interessante às vezes acontece a gente trabalha muito num contexto de música onde tem um pouquinho de competição graças a Deus aqui na nova a gente tem aprendido a honrar uns aos outros mas eu já trabalhei num contexto em que a pessoa tirava o seu lugar havia uma política eu participei de uma igreja tradicional não vou dizer o nome não vou dizer que é a quarta igreja batista lá em Goiânia mas foi me perdoa se os irmãos olha a quarta igreja já foi extinta por isso que eu falei agora é outra igreja cara assim uma politicagem clara para poder ocupar lugares para poder tocar para poder fazer parte da escala sabe uma maneira sutil assim de corromper o líder e de descartar o outro cara olha quer o meu lugar eu faço o seguinte não só ocupe o meu lugar mas usa também a minha guitarra não tem problema usa o meu violão usa a minha bateria é isso você quer ocupar o meu espaço não tem problema eu cedo inclusive o meu instrumento para você eu não tenho problema com você eu acredito que cada membro do corpo ele tem a sua função e ainda que a mão se precipite e queira fazer o serviço do pé vai chegar uma hora que isso não vai funcionar porque o pé foi feito para ser pé para andar a mão foi feita para outras funções então meu irmão o espaço que Deus tem para você no reino ninguém vai poder tirar é isso que eu queria falar com você dá a todo o que te pede eu quase que acrescentei aqui nesse versículo dá a todo o que te pede nos sinais aqui da Vinda das Américas porque eu nunca vi pedir tanto ainda bem que a Bíblia não diz o quanto você tem que dar só diz dá o que te pede então é sempre bom você ter umas moedas eu não sei qual o seu critério fica à vontade não tem doutrina da nova em relação a isso se você achar interessante aquele cara jogando a bolinha para cima se você achar que ele é um artista chama ele fala assim cara tu tem dom tu tem dom para a coisa eu percebo que você tem dom quem sabe você pode ser abençoado mas faz o seguinte vai estudar não fica aqui toma aqui um dinheiro mas dá uma palavra para ele Jesus te ama alguma coisa assim se alguém levar o que é teu não entres em demanda pastor que lógica é essa eu não entendo irmãos se alguém levar o que é teu não entres em demanda pastor então a gente não pode abrir um processo caramba eu não diria isso eu vou pedir para depois o pastor Maurício explicar direitinho o que é isso aqui na palavra de domingo porque ele teve um violão dele levado nós fomos para Campinas foi guitarra ou foi violão foi uma guitarra igual aquela lá uma guitarra meu irmão e ele tentou processar lá mas os caras ele não entrou em demanda ele não foi para lá para o SBT como é que chama aquele sei lá o sinal alerta cidade alerta demanda cara está na mão de Deus e eu tenho certeza que Deus já deu outras melhores para ele aí porque não entra em demanda por essas coisas materiais até onde você puder lutar vai mas não fica não perde a benção sabe o que a Bíblia está dizendo aqui não perde a benção por essas coisas materiais ah pastor mas é uma casa caramba tudo bem Deus pode te dar outra não estou dizendo para você abrir mão a Bíblia não está dizendo assim para você abrir mão mas não entra em demanda não fica aí na peleja sabe numa briga entrando numa confusão perdendo a benção você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado não perca a benção meu irmão não perca a benção agora o versículo 31 é forte como quereis que os outros que os homens vos façam assim fazeiam vós também a eles alguém pode dizer amém é isso? foi meio foi meio difícil você falar esse amém né certa feita eu acordei num sábado lá em Goiânia sábado era o único dia que eu descansava eu trabalhava de segunda a sexta trabalhava numa autarquia no estado de Goiás e sábado era o dia de eu dar uma descansada dormia até mais tarde porque domingo tinha muito atividades na igreja e eu me lembro de um sábado que eu acordei assim mais ou menos umas oito da manhã e a minha esposa ainda estava dormindo e eu senti algo no meu coração irmãos que eu achei incrível eu achei que assim era algo do céu eu falei assim Senhor estou tendo uma revelação aqui que a minha esposa hoje ela vai trazer para mim aqui na cama um café da manhã aleluia só que tinha dois problemas ela não acordava e eu não queria forçar o processo falei Senhor mas se isso que eu estou sentindo vem de ti então acorda a minha mulher e depois toca no coração dela quando eu pedi amor você pode trazer amor da minha vida flor da minha existência sei lá qualquer coisa que eu ia tentar assim fazer para motivá-la mas ela não acordou irmãos o sono estava profundo e naquela semana eu dei o azar naquela semana de ter lido esse versículo sabe que azar eu sou muito azarado não sou irmãos lê esse versículo justo naquela semana como você quer que a sua esposa te traga o café da manhã na cama vai lá e faz o café da manhã e traz para ela olha que versículo irmãos eu fui lá meio a contragosto até meio revoltado com Deus aleluia eu te dizendo ô Senhor o que que tu tens contra mim Senhor fui lá e fiz o café o Timóteo tinha quatro anos a Marissa tinha dois a Samara não tinha vindo ainda a esse planeta e a gente fez ali os meninos entraram comigo a gente foi lá separou um suco e preparou um pãozinho com queijo tinha lá um presunto e tinha um bolinho e uma banana e a gente fez uma bandeja grande e tal irmãos e a gente foi assim bem devagarzinho olha não vamos fazer barulho não porque a mamãe está dormindo a gente vai deixar lá assim no canto aí quando a gente entrou lá na hora que nós entramos devagarzinho milagrosamente ela acordou naquele momento pela mão do Senhor ela acordou pelo poder do Espírito Santo aleluia eu resumindo ela ficou muito feliz obviamente pelos olhinhos dela eu vi assim ela não falou nada mas pelos olhos dela é como se ela estivesse dizendo assim agora eu acredito em avivamento alguma coisa assim agora eu acredito em avivamento quantos maridos nós temos aqui amanhã aleluia amanhã ou sábado no máximo domingo cafezinho da manhã para sua esposa e pastor já estou acostumado parabéns para você nessa data querida que bom porque depois eu acabei ganhando tantos cafés da manhã ali porque a Bíblia diz esse princípio como quereis que os homens vos façam como você quer que a pessoa te trate o respeito que você quer que ela te dê a honra que você quer que os outros te deem a atenção que você quer que as pessoas te deem o investimento o tempo tudo aquilo que você gostaria de receber das pessoas dê primeiro e aí Deus vai te abençoar alguém está comigo aí gente amém amém vamos lá vamos correr se amais aos que vos amam qual é a vossa recompensa porque até os pecadores amam aos que os amam meu irmão eu amar só os flamenguistas é muito fácil o duro é eu amar os tricolores aleluia amar os vascaínos amar os botafoguenses o sangue de Jesus tem poder mas eu tenho que fazer isso para que o meu galardão cresça se amais aos que vos amam qual é a vossa recompensa porque até os pecadores amam aos que os amam existe amor entre os pecadores olha aí se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem qual é a vossa recompensa até os pecadores fazem isso vamos lá vamos aprofundando e se emprestais àquele de quem esperais receber meu Deus pastor está na bíblia é isso tá irmãos eu não inventei está na bíblia Lucas capítulo 6 qual é a vossa recompensa também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto caramba amar porém os vossos inimigos fazer o bem emprestai sem esperar nenhuma paga essa é a lógica da graça nenhuma paga será grande o vosso galardão sereis filhos do altíssimo pois ele é benigno até para com os ingratos e maus quantos podem dizer amém irmãos na verdade aqui é o retrato da própria natureza de Deus só Deus pode agir e reagir dessa forma só Jesus então é impossível com a nossa lógica humana com a nossa natureza humana com o nosso esforço humano com a nossa capacidade humana por mais dons e talentos incríveis que cada um de nós possa ter é impossível viver isso aqui se Cristo não estiver vivendo em nós mas Deus vive tudo isso essa dimensão de Deus é a dimensão do Espírito Santo é a dimensão de Jesus ele é benigno com os ingratos e maus como que você age com os ingratos e maus pessoas que são ingratas e são más com você como eu ajo a lógica me diz que eu trato com indiferença eu não estou nem aí para elas sede misericordiosos sejam cheios de compaixão de tolerância elimine toda indiferença na vida de vocês todo preconceito toda discriminação sejam misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados isso aqui está falando num contexto horizontal de relacionamento irmãos aqui não tem nada a ver com Deus relacionamentos interpessoais não julgueis não sereis julgados não condeneis não sereis condenados perdoai e sereis perdoados esse versículo também fala num contexto horizontal dai ao seu irmão dai ao seu semelhante a gente aplica muito isso aqui para com Deus até a gente usa muito na oferta a gente sempre usa eu usei também já uso já fiz uso várias vezes mas aqui diz dai ao seu semelhante e dai ao seu usar dá para ele uma boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão porque com a medida com que tiver desmedido vos medirão também amém queridos essa é a lógica da graça Lucas capítulo 6 do verso 27 até o verso 38 se você puder leia em casa aplique o teu coração na meditação desse texto peça ao Espírito Santo para ajudar você a viver isso a praticar isso não tem lógica que consiga me explicar isso a não ser a lógica da graça Jesus dizendo eis que vos envio Mateus 10 16 eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos meu irmão Jesus não podia dizer isso ele tinha que dizer assim eis que vos envio como leões fortes e vorazes para o meio de lobos porque enviar a ovelha para o meio de lobo a ovelha vai ser devorada essa ovelha depende de um milagre para se ver livre da boca dos lobos mas foi o que Jesus disse eu vos envio como ovelhas e é como ovelhas que vocês vão vencer os lobos não é como leões não é como leopardos não é como tigres que são mais fortes do que os lobos você vai vencer os seus inimigos vai vencer as resistências vai vencer os demônios vai vencer os principais como ovelha porque o pastor das ovelhas vai cuidar dos lobos vai como ovelha para o meio dos lobos e se os lobos quiserem fazer mal a você como ovelha do Senhor ele vai defender você não busque a defesa do homem não busque a proteção do homem não busque o livramento do homem não confie no que o homem possa te fazer no que o pai no que a mãe no que parentes possam fazer a você meu irmão não confie em homens eu não estou dizendo para você não abrir o coração com eles mas o teu suprimento a tua provisão a tua proteção vem do teu pastor ele é o teu pastor e nada te faltará seja portanto prudente como as serpentes e simples como as pombas aleluia a tua proteção e a tua proteção Obrigado.